Bem-vindo à turma da Sara Confuci. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos nos repetir. Viva Mariana! Mariana conta três. Mariana conta três. É três, é dois, é um. É Ana! Viva Mariana! Viva Mariana! Mariana conta quatro. Mariana conta quatro. É quatro, é três, é dois, é um. É Ana! Viva Mariana! Viva Mariana! Mariana conta cinco. Mariana conta 5 É 5, é 4, é 3, é 2, é 1 É Ana, viva Mariana, viva Mariana E não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal E tchau, beijos no postinho